Os anjos caídos, ou os demônios, não são aquelas imagens que a mídia nos mostra, que eles são feios, são escuros, parecem bichos com chifres. Não, eles não são assim. Os demônios são anjos de luzes, anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Teve uma outra pergunta que, Gabriel, fizeram sobre ufologia. Minha dúvida agora é focada nos seres de luz que algumas pessoas relatam ver. Onde dizem que são de outros planetas e dão uma missão aos abduzidos. Qual o plano por trás desses seres de luz? O que são eles? O que a Bíblia diz a respeito? No conflito final, Satanás irá usar esse meio para enganar os seres humanos? Você teve essa informação? Muito bem. Qual dessa resposta tem a dizer que os seres de luz existem neste nosso mundo? E podemos confirmar isso na Bíblia a partir do Apocalipse capítulo 12? Capítulo 12, verso 7 a 9, ali Jesus, Paulo, João, descreve do grande conflito que houve lá no céu. E esse grande conflito é de dois seres poderosos e esses dois seres também, cada um tem a sua equipe. Cada um tem os seus anjos. Gostaria que o irmão leste somente para que não ficassem nessas palavras do Apocalipse 12, verso 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás que engana o mundo todo. E ele e seus anjos foram lançados à terra. Ah, muito bem. A Bíblia fala da terça parte dos anjos. A terça parte são bilhões de anjos. São milhões de anjos. O nosso planeta Terra diz que tem cerca de oito bilhões de pessoas. Ou abaixo disso. Imaginem que os anjos são mais. Eles estão mais em números do que os próprios homens na Terra. Então, imaginamos, essa terça parte, a Bíblia diz que esses anjos desceram à terra. Eles estão conosco. E os anjos são seres de luzes. Ok? Os anjos são seres de luzes. Eles foram expulsos. Os anjos caídos ou os demônios não são aquelas imagens que a mídia nos mostra, que eles são feios, são escuros, são parece bichos com chifres. Não, eles não são assim. Os demônios são anjos de luzes. Anjos caídos que se rebelaram contra Deus. E Deus não tirou o poder deles. Deus não mudou seu caráter. Deus não tirou nada deles. Se houverem presença, os dois anjos em pé, anjo de Deus, que é anjo bom, e anjo caído, anjo rebelde, que chamamos demônio, estiverem em pé, sem nenhuma função, você não saberá quem é anjo de Deus, quem é anjo caído. Então, não confundam. Os anjos são seres de luzes. E eles habitam nesta terra. E qual é a função deles? Enganar as pessoas. Tudo que eles fazem, utilizam, cada época que eles vão utilizando, as coisas mais sofisticadas para enganar o povo. Em cada geração. Nós vivemos com uma geração digital. A geração digital, eles também vão usar esses mesmos métodos para se revelarem que existem outros seres. Outros seres são os anjos que habitam conosco. Que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Então, são esses anjos que usam todos os mecanismos, criando teorias, dizendo que existem outras coisas, noutros planetas existem coisas que vêm. Não, são eles. E eles utilizam a ciência, estão a utilizar a ciência para fazer o quê? Criar coisas sofisticadas para nos enganar. Trabalhando com homens, claro. É nesse sentido. Então, esses seres são os anjos caídos. Tchau. 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 Tchau.